E aí rapaziada, beleza? Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos ao canal Projetos do Velho. Como vocês viram aí, o garapelo não para. Estou reforçando a fibra, já coloquei três camadas aqui e vou ver como é que fica. E estou fazendo isso, aquele servicinho chato que eu falei, até que chegasse o material. Então, hoje a gente começa o projeto, fazer o chassi, eu coloquei o nome no carrinho, carro Ventania. Então, ele vai ser o projeto Ventania. E antes que eu esqueça, queria agradecer ao bordado escassiano do Jefferson, que fez esse bordado aqui, numa camiseta nossa aí. Obrigado Jefferson. Ele deve ter Instagram, Facebook. E chegou as peças. Ah, e para quem gosta de ferramenta, esses são os projetos futuros do Projeto do Velho. Isso é uma frisadeira, que eu vou modificar ela. Vai ser pouca coisa. E isso daqui, é um projeto, não vou abrir borracharia. Se alguém adivinhar o que eu vou fazer com isso daqui, deixa nos comentários. E chegaram as peças. O mancal. O ferro para fazer os eixos. Isso daqui eu achei lá em cima, vou ver se eu reaproveito. E lembrando, voltando no Fórmula Garapeira. Chegou as peças que o fabricante mandou, para resolver aquele problema da suspensão mexer. Então, agora eu já vou começar a desmontar ele, para pintar e acertar os defeitos e terminar a carenagem. Então, não esqueça, dá o like aí, compartilha, ativa as notificações. O pessoal está falando que não está recebendo. E a gente coloca vídeos, todo sábado às 18 horas. Vou com 6 horas da tarde. Nós tentamos fazer dois vídeos, mas fica muito corrido. Eu tenho que ajudar na sua loja e na fábrica, e tem mais coisas. Então, todo sábado às 6 horas, vai ter um vídeo lá. Beleza? Vamos acompanhar agora. Esse é o Max. Bom, rapaziada, vamos começar aqui. Esse é o Projeto Ventania aí. Então, vou fazer esse chassi. Naquelas medidas que eu tirei, eu cheguei a essa conclusão. 650 de largura. 800 até esse ponto aqui, que eu vou fazer um grau. Para ficar com 450, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim. Essa é a minha ideia. Então, agora você já sabe. Agora é pegar o tubo lá, começar a fazer as contas e dobrar. Vamos lá. Vamos lá. Bom, rapaziada. Cortei o tubo lá. Eu vou colocar mais uma vez. Acho que não custa nada. Tem um vídeo aí explicando como é que eu faço as dobras. Mas acho que pode ser útil aí. Então, eu cortei o tubo com 4 metros. Tem 4 metros. Metade dele é 2. Então, eu tenho a metade. Eu quero que fique com esse arco de 650. Então, metade de 650. 325. 325 para cada lado. Então, eu vou marcar o meio, marcar 320 e vai ter que dar 650. E tem um detalhe que eu estava esquecendo. E pode ser útil também. Como eu uso... Deixa eu acender a lâmpada aqui. Como eu uso... Não sei se está dando para ver. Um tubo com costura. Está focando direito aí. Tubo com costura. A imagem está ruim. É, está difícil aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Não sei se está dando para ver. Tubo com costura. Eu costumo fazer a dobra. Aqui está a costura. É onde tem um pontinho preto. Eu costumo fazer sempre a dobra ao contrário. Para esticar este lado. Não este que tem a costura. Então, eu vou pôr na máquina. Isto daqui vai ficar para lá. E eu vou fazer a dobra nesse sentido. Tá? Isto daí é uma... Uma manhinha que a gente vai usando. Para ter mais resistência. Porque o tubo com costura tem uma resistência boa. Mas, não é igual a um sem costura. Deixa eu ver se agora melhorou. Aqui. Opa. Aqui. Está vendo aqui? Isso é costura. É soldado. Então, às vezes, você dobra ele ao contrário. Para cá. Às vezes, pode abrir e perde resistência. Porque aqui já sofreu uma fadiga por causa da solda. Beleza? Vamos lá dobrar. Bom. Já fiz a marcação aqui. Agora, é tentar me agilitar aqui que o espaço é pequeno. De uma oficina maior aqui. Marcação. Lembrando. A parte de solda para cá. Deixar sempre marcado. Deixar sempre marcado. E aí. Deixar sempre marcado. Então, vamos escorrer. Fazer a dor agora Ajustar um pouquinho Um quadro mais ou menos Eu me baseio pela guia da máquina Um quadro mais ou menos Se trabalhar com peça grande É meio desengonçado Às vezes Tem sozinho Vamos lá para outra dobra agora Feita Vamos ver como é que ficou Apaziada Eu cometi um erro aqui Por falta de prestar atenção Mas também foi bom Que eu tenho um detalhe Que eu vou mostrar para vocês O que aconteceu Era para ficar com 650 Ficou com 675 O que aconteceu Aumentou 25 milímetros Por que isso? Deixa eu pegar aqui Aqui Vamos simular o tubo Que eu ia dobrar Fiz a marcação Então está 350 300 300 e 300 Eu quero com 650 Quando você vier na máquina De um lado Você põe Aqui Com essa marcação Para fora Quando fizer a dobra Você vem com a outra parte Ela tem que ficar Ao contrário Para te dar A medida certa Beleza? Então ela ficou com 675 Não tem problema aqui Porque eu estou começando o projeto Mas Às vezes você está fazendo Uma peça sob medida Você erra nisso daí Beleza? Se vocês não entenderam Deixa nos comentários Ou eu vou tentar Ajudando vocês aí E vamos partir Para o próximo aí Cadê Franny? Aqui 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 Ah menina Bom rapaziada Você vai ficar olhando para mim? Vamos passear? Vamos Bom rapaziada Eu já fiz aqui Um esboço Estou simulando O cavalete Para ver Quais as medidas Que eu tenho que fazer Para colocar O mancal Que vai assim Vai o mancal aqui Então eu estou colocando aqui Para ver Quais as medidas Que eu tenho para trabalhar Aqui está ficando um pouquinho alto Vou abaixar um pouquinho mais Porque aqui ainda vai as polias Vão as polias Vai uma aqui E outra aqui E eu achei uma peça Do aerobarco Que eu tinha feito Vai Um serviço de usinagem a menos Que é a flange daqui E os fiscais sempre ajudando aqui E eu estou achando Essas rodas muito pequenas Eu não sei se eu arrumo Umas maiores Ou deixo assim Eu acho que vai ficar muito baixo Mas se eu não tiver outra Eu começo Aqui ainda nós vamos fechar Para fazer o eixo da frente Então agora é fase de estudo Tirar a medida E começar a fazer Eu vou aproveitar Que a dobradeira já está no jeito Para fazer Aquele reforço do câmbio aqui Que eu tinha falado Para proteger estrangulador Então Vocês viram que trabalho não falta Trabalho Ou sei lá o que Pode chamar Entendeu? Então eu vou colocando Essas coisas assim E mais uma vez Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha com os amigos aí E ativa as notificações Que eu vou colocar vídeo Todo sábado Como eu já havia falado Beleza? Então Por hoje é só Muito obrigado moçada Obrigado Obrigado